Meus amores, Ana Passadinha aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo algumas pessoas andaram pedindo e eu fiquei enrolando porque eu não me sinto assim, essa famosinha pra ficar gravando um vídeo pra falar sobre a gravidez mas como eu sei que alguns de vocês estão querendo saber, eu me pedi pra gravar esse vídeo me pedi pra gravar mais vídeos, eu tô enrolando, tá? Então, eu vou falar hoje dos meus 4 inimigos que mais amam é possível que eles amam o inimigo? Bom, a gente tem que tentar, né? Mas vamos voltar ao assunto aqui Eu vou começar por esse aqui porque ele foi meu inimigo inimigo, inimigo mesmo, sem amor nenhum até o quarto mês de estação, tá? Eu não consegui sentir o cheiro dele, aqui em casa ninguém tomava café e quem me acompanha no canal sabe que eu não vivo sem meu cafezinho inclusive a minha garrafa lá da Bahia, uma garrafa bem simplesinha mas que eu faço questão de usá-la e eu amo essa garrafa, porque ela me deu café quentinho no quarto mês de estação eu proibi todo mundo aqui em casa na verdade só o Marcos de tomar café então o café aqui em casa ficou um monte de café, pacote de café então eu proibi o maridão de tomar café depois do quarto mês de estação eu voltei a tomar só que ele causa muita azia e o maridão proibiu de tomar, mas eu tentei deixar de tomar, também não consegui então a vontade voltou em dobro se eu não tenho o quarto mês eu não podia ver, eu senti o cheiro agora a vontade voltou em dobro então eu continuo tomando, mesmo que eu usando azia o que eu faço é tomar água antes, meia hora e bastante água depois, tá? então eu tomo café duas vezes tomo cinco horas e tomo de manhã meu segundo item esse aqui não caia na besteira de chegar no restaurante e colocar uma porção de farofa na minha frente que eu acabo com a farofa e eu amo fazer farofa aqui em casa essa farinha é aquela farinha torrada mas mesmo assim eu gosto de ter um pote de farofa aqui em casa amo farofa de todo jeito farofa de doce, farofa só com ovo farofa com a que eu mais gosto é com manteiga e alho inclusive a minha cunhada faz uma delícia que é só adorar, mas a farinha é o segredo o segredo é a farinha, tem que ser a farinha torrada aquela da embalagem verde, tá bom? então meu segundo inimigo esse eu amo mesmo qualquer momento eu tô amando sim, amo de paixão terceiro molho de pimenta ou pimenta, tá? eu compro um molho um desse aqui dá pra 15 dias na gestação então eu só conseguia comer na gestação, nos quatro primeiros meses eu só conseguia comer colocando bastante, bastante, bastante pimenta então, eu sou baiana, né galera? então eu amo, amo pimenta mesmo eu tenho um pé de pimenta aqui em casa vou botar umas imagens, algumas fotos que eu consegui aí na minha horta não consigo ficar sem de jeito nenhum e na sopa, no caldo e tudo bom, enfim e o último, mas não tão importante limão gente, na minha gestação nos meus primeiros quatro meses de gestação era limonada de manhã limonada da meia-dia, limonada da tarde espalho limão, espalho na comida hoje aqui em casa, tudo eu coloco limão tudo então meus quatro inimigos que eu mais amo são esses, tá? bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo foi um vídeo simples, simples, simples mas feito com muito carinho pensando em vocês eu vou voltar com outro vídeo vídeo das coisas que eu mais estou curtindo na gravidez pra comer, tá bom? hum, beijo e tchau!